Foi na rodovia que liga Santa Isabel do Oeste e Realeza, em frente ao Bosque Municipal de Realeza. O choque envolveu essa moto com placas de Realeza, que era conduzida por André Luiz Belling, 35 anos, e esse carro com placas de Santa Isabel do Oeste. No carro só estava a motorista, que não se feriu. Já o piloto da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Segundo informações colhidas aqui no local, o acidente aconteceu pouco depois da uma e meia da tarde. André teria ido levar a irmã dele em Santa Isabel do Oeste para o trabalho e estaria retornando para a Realeza, onde ele morava e trabalhava, quando bateu de frente em um carro que fazia o sentido contrário. Nós não tivemos acesso ao depoimento da motorista do carro, e agora somente o laudo da perícia para afirmar quem teria invadido a pista contrária. A moto ficou totalmente destruída com a violência do impacto. Já o carro teve dano e somente na parte da frente. Após o trabalho dos policiais, o corpo de André foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.